Unindo bala, aperta o play Mais uma do R&D Então pega essa visão, coreografia envolvente Pra tu mexer o rabetão Olha só, bebê Faz a posição Vai descendo, vai descendo, vai descendo o rebolão Vai ticatica, 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 vou andar no chão Vai ticatica, 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 vou andar no chão Vai ticatica, 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 vou andar no chão Vai descendo, rebolando, vai ticatica, vou andar no chão Bonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbon Uma do R&D, então pega essa visão, coreografia envolvente Pra tu mexer o rabitão, olha só bebê Faz a posição, vai descendo, vai descendo, vai descendo Rebolando, bate, tica, 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 tica Vão dar no chão, bate, tica, 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 tica Vão dar no chão, bate, tica, 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 tica Vão dar no chão, vai descendo, rebolando Bate, vão dar no chão, bom, 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 dá no chão Bate, vão, bom, 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 dá no chão Obrigado.